Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarca hoje para o Ceará, onde deve chegar às duas da tarde. No município de Calcaia, a presidenta visita um residencial do Minha Casa Minha Vida e participa também da cerimônia de entrega simultânea de unidades habitacionais do programa nas cidades de Calcaia, Maracanau e Fortaleza, no Ceará, e também em cidades do Pará, Tocantins e Pernambuco. Em seguida, a presidenta se reúne com empresários em Fortaleza. Às seis e meia da tarde, Dilma participa do evento Dialoga Ceará e tem ainda um jantar marcado com governadores do Nordeste na capital cearense. A previsão de retorno da presidenta para Brasília é às 11 horas da noite de hoje. Agora mudando de assunto, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirmou em conversa com a imprensa que o governo desenvolve uma proposta de contribuição exclusiva para a saúde pública do país. Essa contribuição seria interfederativa, ou seja, compartilhada entre todos os estados, municípios e o Distrito Federal. O ministro destacou que hoje o SUS, Sistema Único de Saúde, conta com 202 milhões de usuários e com a extinção da CPMF em 2007, o governo teve uma perda na arrecadação na ordem de 40 bilhões de reais, mais de 80 bilhões em valores atualizados. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto.